Só passando pra avisar que o homem disparou O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Pode balançar, pode balançar, vem E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, é precioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito, não é ele mesmo, tá na cara Todo dia tem jeito, pulando é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Trabalho continua, pode botar fé E é garantido, tá na cara, a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer